Hoje eu só queria agradecer Porque o que Deus me fez de mim Você sabe o que vivi e o que passei Tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei Não te parei o cheiro Eu ainda melhor, nunca sonhei pequeno Na minha dor, eu me criou sozinho Levantando sempre o meu olhar do dia Pra vencer, sempre a mente com ela A sagrada pelo que ainda tem Hoje eu só peço, eu só peço, eu só peço Eu só peço, eu só peço, eu só peço Eu só peço, eu só peço, eu só peço É pra quem é forte, é pra quem é foda É pra quem não foge a luta É pra quem não perde o foco É pra ninguém dar esses filhos e a puta É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda É pra quem é foda, é pra quem é foda A melhoria pra me enviar Impossível a pessoa Pra quem é foda É pra quem não foge a luta É pra quem não perde o foco É pra emenda e se espelhar da luta É pra quem é foda É pra quem não perde o foco É pra emenda e se espelhar da luta Mãe, ó mãe do céu Abençoai, abençoai, abençoai Abençoai, abençoai Abençoai, abençoai, abençoai Abençoai, abençoai, abençoai Mãe, ó mãe do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria É minha fé e ninguém Fé pra quem é foda Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o foco Fé pra emenda e se espelhar da luta É pra quem não perde o foco É pra emenda e se espelhar da luta É pra quem não perde o foco É pra quem não perde o foco É pra quem não perde o foco É pra emenda e se espelhar da luta É pra quem não perde o foco 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 E aí